Agora professora, vem pra cá, eu volto aqui direto do restaurante escola da Unigran, me explica o que que tem aqui em cima da minha mesa, no meu prato. Isso é um brownie sem lactose, especialmente feito pra você, né, e com uma bolinha de sorvete. E aqui também tem uma taça de vinho, porque assim, os alunos também conseguem trabalhar com a harmonização, é isso? Isso, eles aprendem a harmonização de vinhos e bebidas com comida, entendeu? Além de aprender a cozinhar, as técnicas de preparo, eles também aprendem um pouquinho desse mundo, desse universo dos vinhos. Inclusive, eu separei um vinho pra vocês, um vinho do Porto, que harmoniza muito bem com o chocolate. Olha só, gente, vinho do Porto, professor, você viu que privilégio, professor? Isso mesmo, privilégio, hein? Gente, aqui no restaurante escola da Unigran, você pode ter acesso, eu acredito que é uma baita, né, de uma oportunidade pra quem quer investir na área da gastronomia.